Para mim não surpreende, porque nós interrompemos as campanhas de prevenção, os estados e municípios onde tinha educação sexual na escola, que era um grande instrumento de prevenção de gravidez e também de AIDS, isso saiu fora das escolas, então muitas vezes o jovem esqueceu que ele tem que usar um preservativo, a jovem também esqueceu, é como se não existisse mais a doença. Eu acredito que nos anos onde as pessoas morriam com a doença, e por exemplo, pessoas famosas, queridas, como Cazuz e outros, aí as pessoas tinham medo e se precaviam por causa do medo. Depois as pessoas não morrem mais com AIDS, elas vivem com, é duro viver com a doença, não é uma vida absolutamente tranquila, mas não se sabe, não sai na manchete isso, o que a pessoa que está com o vírus vive. Então é como se não tivesse importância, e tem muita importância, é muito duro. Então eu acredito que na hora que nós fizemos mais campanhas, os jovens realmente ficaram sem estar ligados nisso. E em relação aos idosos é outra questão. Os idosos sabem, mas com a liberdade sexual, os idosos, homens e mulheres, passaram a ter uma vida sexual mais livre. Livre, mas nem tanto. E para falar para o outro que eu quero que use um preservativo. Isso ainda é muito inibidor para a mulher e inibidor para o homem. Então também tem aumentado, não na mesma proporção do jovem, que está assustador, mas tem aumentado, acho que aumentou 60% nos últimos 10, 12 anos. É bastante. Obrigado. Obrigado.